Uma família destruída por causa da violência provocada pelos ciúmes. O jovem Eber, de 22 anos, foi assassinado pelo companheiro. Carlos, segundo a família, era controlador. Não aceitou o fim da relação? O Eber queria ser economista, estava estudando na USP em Ribeirão Preto. Um rapaz querido e gentil, segundo os familiares. Vem pra mim, por favor? O Eber resolve deixar a casa da mãe em Sertãozinho pra morar numa república com os amigos. Ele conhece e se apaixona por Carlos, de 16 anos mais velho. Não demora muito, eles vão morar juntos. Mas Eber não está feliz. E quando ele diz não pro companheiro, o fim se aproxima. Acompanhe a reportagem inédita. Nas imagens gravadas pela família, Eber está feliz. E sempre foi assim. Ele era muito especial. Ele era apaixonante, ele sonhava muito, ele era muito estudioso desde sempre. Ele teve várias medalhas de honra ao mérito na escola. Ele nunca levantou a mão pra um coleguinha. Ele nunca levantou a mão pra uma irmã. Ele não levantava a voz pra minha mãe. Ele abria a porta do carro pra minha mãe entrar. Ele sempre foi um amigo incrível. Aos 22 anos, Eber, galante a Salim, teve os sonhos interrompidos. Foi assassinado pelo namorado, Carlos Portugal Arouca, de 38 anos, que jurava amor eterno. Aí vem um monstro, entra na família da gente, vestido de cordeirinho, e leva a vida do filho da gente assim. É uma brutalidade. Dói muito. Eber era estudante de economia da USP. A família não é de Ribeirão Preto, mora a poucos quilômetros em Sertãozinho. Mas o Eber se mudou pra cá pra morar com os amigos. E foi numa república, há um ano, que ele conheceu Carlos. Os dois passaram a namorar e viver juntos num apartamento neste prédio, na zona sul da cidade. Foi aí que a família começou a notar os ciúmes doentio de Carlos. Ele marcava tempo e quilometragem quando meu irmão ia pra universidade. Ele olhava o celular do meu irmão. Ele ficava escondido atrás do meu irmão, lendo as conversas de WhatsApp que eu tinha com meu próprio irmão. Que o meu irmão tinha com a minha mãe. Ele não deixava o menino ir no barbeiro sozinho. Ele parecia uma babá de uma criança de um ano. Dois dias antes de ser assassinado, o Eber se encontrou com a irmã. Ele estava decidido a colocar fim no relacionamento. Eu inventei uma desculpa pro meu irmão de que a minha avó estava no hospital passando mal. E como a minha avó não sabia do relacionamento deles dois, então o Carlos não poderia ir junto pra lá. Foi um jeito que eu encontrei de fazer o meu irmão ir sozinho pra casa da minha mãe. Eu fiz ele dormir lá comigo. Nós conversamos até as três horas da manhã. E no domingo, quando nós sentamos pra tomar café, ele levantou e foi a última vez que eu estive com ele. E me deu um beijo e falou, tá, tá, até você ir embora daqui, eu vou ter voltado pra casa da mamãe. Você tá certa, eu vou terminar. Foi no apartamento no 17º andar que tudo aconteceu. Era fim de tarde. Vizinhos escutaram a discussão e o pedido de socorro. O namorado usou uma faca pra ferir o estudante. No hospital, Weber passou por cirurgia e morreu dois dias depois. A mãe ainda não consegue aceitar o que aconteceu. Eu nunca dormi sem um boa noite, mamãe. Eu nunca comecei meu dia sem um bom dia, mamãe. Nunca. O meu filho era assim capaz de dar a vida dele por mim e pelas irmãs. Não bastasse tudo o que aconteceu, a família não conseguiu entrar no apartamento pra pegar as coisas do Weber. Roupas, objetos pessoais e até documentos do estudante. O prédio funciona com um sistema digital e a família pediu ajuda da polícia pra entrar no apartamento. Hoje eles vieram até aqui pra conversar com o síndico do prédio e ver o que pode ser feito. Agora é a hora de entrar no apartamento e de retirar as coisas do meu irmão de lá. A prisão do assassino hoje é o único desejo da família. Ele é um assassino, ele é um doente psicopata, ele precisa ir pra cadeia. Testemunhas do próprio prédio, funcionários do próprio prédio relatam que por tudo que aconteceu, a intenção dele era ferir o meu irmão, trancar a porta e ir embora e deixar o meu irmão morrer sozinho dentro do apartamento. A irmã mais nova de Weber tem deficiência auditiva. Mariana se expressou do jeitinho dela pra lembrar do irmão. É porque os homens que são responsáveis pra mudar a legislação, pra proteger gente como o Weber, pra proteger pessoas que caem nas mãos dessas pessoas bandidas que se disfarçam de companheiras, de companheiros, precisa ter uma legislação que faça com que o assassino no Brasil pense duas vezes antes de agir. Não adianta você ficar tirando a vida das pessoas e não ter uma demonstração de que aqui se faz, aqui se paga. Da mesma maneira que em diversos tipos de infrações de trânsito, como o Brasil melhorou nas condições das estradas, de acidentes de carro, depois que começaram a colocar a mão no bolso do brasileiro, quando passa acima da velocidade ou quando começa a infração. Quando a pessoa aprende uma medida educativa, aí ela pensa duas vezes. Agora, matam cinco anos, seis anos depois estão soltas? Solta-se!